Já imaginou ter um tiranossaurídeo como o Gorgossauro na sua casa? E que tal um réptil como o dragão de Komodo? Você encontra essas criaturas e muito mais na Dino Collection, desde répteis marinhos, pterossauros, animais cenozoicos e até mesmo itens para diorama. Use o código EIG para ganhar 10% de desconto e se for à vista ganhará ainda mais 10% de desconto, ou poderá escolher em até 3 vezes sem juros. Tá esperando o que para começar a sua coleção pré-histórica? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com mais um vídeo de Ark Survival Evolved. Meu amigo, como tá frio aqui nesse bioma. É muito frio aqui nesse bioma, mesmo com a roupa de pelo, cara. A menos é claro que você tem algum animal peludo, como o Malontra ou esse amigão aqui. O Ferox, meus amigos. O Vulgo Shapeshifter, qual era chamado? Graças a Deus o nome dele é Ferox, que é muito mais fácil de falar. Ele é uma gracinha, cara. Ele é muito bonitinho. Ele vive fazendo malabarismo, pulando de um lado para o outro. Ele realmente é muito bonitinho. Posso falar que é até mais bonitinho do que a Jerboa. E bom, meus amigos. Hoje eu vou ensinar um pouquinho sobre o Shapeshifter, né? Sobre o Ferox. E como pegá-lo de uma maneira um pouco mais fácil. E é claro, vou usar esse amigão aqui para me ajudar. O Bloodstalker, pessoal. Não é necessário você ter um Bloodstalker para domesticar. Mas, cara, o Bloodstalker, ele facilita muito o serviço. Isso porque a habilidade dele, a visão que ele nos dá, nos permite ser sensíveis a certas criaturas. Então a gente vê aquele contorno vermelho em volta da criatura. O que facilita demais na caçada pelos Ferox. E o Ferox, na verdade, ele vive nessa região aqui. Uma região onde predomina... Cara, até bonito. Vou deixar sem o HUD. Onde predomina essa tempestade de neve. Essa nevasca terrível. Então, meus amigos. É muito difícil você encontrar o Ferox. Primeiro, porque tem muita criatura que mata ele. Muitas criaturas que caçam os Ferox. E porque... Cara, eu não consigo enxergar um palmo na minha frente. Quer dizer, depois dessa pedra aqui, eu não consigo enxergar mais nada. Se tiver um Yutairanos ali, eu não estou enxergando, entendeu? Então, é muito difícil. Às vezes você passa por um Ferox e você nem vê que você acabou de passar por um. Então, é por isso. E ainda mais para evitar predadores. O Bloodstalker vai conseguir ver se tem algum predador por perto. E aí é importante que no meio da domesticação você faça a limpa desses predadores antes de procurar o Ferox. O Ferox, ele só spawna nessa região, como eu falei. Vocês podem perceber que eu estou aqui... Se a gente dividir o mapa Ártico em três partes, eu estou na parte que fica mais à direita. Então, Nordeste, Leste e Sudeste. Essa é a área onde os Ferox spawnam. Então, essa é a área que você vai usar. Certo, pessoal? Então, eu já estou nessa área. Tem um Aquilosauro por ali, como vocês podem perceber. Eu vou passar o nível aqui do amigão em estamina, cara. Eu não vou passar ali em estamina, porque ele precisa de muita estamina. E, basicamente, agora é encontrar o Ferox. Depois que encontra... Opa, eu acho que encontrei. Ah, não. É o Doudicrous. É o Doudicrous. Dá para ver... Opa, não. Pera, 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 pera. Tem um Canguru aqui. Canguru não tem esse contorno, porque ele não é presa para o Bloodstalker. Ele tem, ó, o Ferox. Uau, buddy. Encontramos... Nossa, tem uma Mute ali. E aí... E aqui está o Ferox. Ele está andando... Ele é um fanfarrão, porque ele anda sem pretensão. Aí, depois, de repente, ele vem para cima da gente. Para... Como é que se fala? De curiosidade. Vem, fareja, dá uma cheiradinha aqui. Aí, depois ele vai embora. Depois ele volta. E, uau... Onde está ele agora? Lá, buddy. Então, o lance é o seguinte. Eu não tenho uma barreira, uma montanha por perto. Acho que isso aqui é uma montanha. Eu acho que isso aqui é uma montanha. Deixa eu ver. Isso. Aqui é um bom lugar. O que eu vou fazer aqui, pessoal? O lance é eu comer o alimento, eu ingerir o alimento, quando eu o Ferox estiver perto. Então, o Ferox se aproxima, eu aperto o botão ali do zero, que na verdade é o lugar onde está o elemento. Posso colocar em qualquer um dos outros slots que não tem problema, do inventário rápido que não tem problema. E aí, ele vai se alimentar. E aí, eu vou atirar aqui, vou subir e não vou deixar ele me pegar. Ah, não tem o elemento. O que eu faço? Conversa com a Helena. Helena, de tempos em tempos, a Helena libera aí alguns hexágonos para você. E você pode trocar esses hexágonos aqui, ó, por elemento, ó. Então, converter em elemento aqui. Obrigado, Helena. Adicionei, na verdade, dois elementos. Olha isso aqui. Até a próxima. Obrigado, Helena. Uau, onde está o Ferox agora? Eu não perdi o Ferox, perdi o meu Bloodstalker. Ah, meu Bloodstalker está por aqui. Mas onde está aquele Ferox? Olá. Ai, mano. Ah, olha ele aqui. Ele está aqui no meio do mato. Então, beleza. Então, primeiramente, é claro, eu preciso ficar sem nada na mão. Olá, mano. Olha ele aqui, ó. Olá, pequeno amigo. Vem cá, senhora. Senhora, quer comer um negocinho aqui? Estou apertando aqui, mas não estou... Acho que eu não estou com fome. Senhor, você não está com fome, não, velho? Olha lá, olha lá. Era dito, pessoal, que a gente conseguia... Eu não sei por que eu não estou conseguindo, mano. Uai, mano. Olha só, velho. Que estranho. Eu não estou conseguindo, não. Uai. Não estou conseguindo. No caso, era para a gente apertar, ingerir e passar para ele. Agora, eu não sei por que que ele não está comendo. Bom, era para ele comer. Senhor, hello. Deixa eu mudar de inventário aqui. Vou aumentar aqui para ver se o senhor aceita no outro inventário, buddy. Vem cá. Ah, espera aí. Talvez seja porque eu estou com um Ferox comigo. Talvez seja realmente por isso. Então, é o seguinte. Eu vou... Nossa, que loçauro, que susto. Então, eu vou largar o meu Ferox. Fica aí, senhor. E agora, eu estou com muito frio, cara. Estou com muito frio mesmo. Ele está ali, ó. Está fazendo pose. Está pulando. Está uma farra ali. Ali está uma farra. Então, talvez seja por isso. Olha só. Aqui está ele. Aqui está ele, senhor. Isso. Era por isso. Então, não posso ter que ir na turma de ombro no meio desse processo. Então, comi. E pernas para que eu te quero? Ai, não, 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 não. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Vamos, 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 vamos. Cadê ele? Ele se transformou. Olha ele aqui embaixo. Tá, ele está aqui embaixo. Oh. Tá, deixa eu soltar um pouquinho aqui. Oh, buddy. E tem que esperar ele se destransformar, o que não demora muito, pessoal. Na verdade, não demora nada. Ele já já vai se transformar. Oh, acho que ele se transformou. Ou não. Não, ele ainda... Ah, fala sério que ele... Não! Não, mamute. Não, mamute. Não ataque. Não ataque. Tá, senhor. Comi novamente. Ele precisa vir atrás de mim, mano. Meu, meu Ferox... Meu, meu Ferox... Ferox, você vai para lá, mano. Fala sério que ele vai querer atacar esse... Não, Ferox. Meu Ferox está vindo para lá. Vai para lá, Ferox. Caramba, mano. Eu não acredito que o Ferox está enfrentando o mamute. Bom, o que é coisa mais fácil do que isso? Ferox, vai para lá, pelo amor de Deus. Ele vai se destransformar agora. Vai, se destransforma, se destransforma. Beleza, destransformou. Calma, para, mamute. Ai. Eu acho que o Ferox morreu. Ele voou muito longe, cara. Ah, não. Ele está aqui. Ele está bem. Tá, eu preciso tirar isso da minha mão. Comeu. Senhor, venha. Tá, você precisa vir atrás de mim. Tá, vamos para cá. Não! Fala sério. O meu Ferox está atacando. Vai para lá, Ferox. O meu Ferox está atacando ele, mano. Olha. Você quer um tanque melhor do que uma multicelvagem? Tá. Agora ele vai vir atrás de mim. Não, Ferox. Não. Não, Ferox. O meu Ferox está tentando me defender. Beleza, beleza. Foi. E olha, eu domestiquei. Tá lá. Eu preciso ser honesto com vocês que metade do trabalho foi feito pelo mamute. Mas vocês viram, né? O lance é assim. Você está espirrando. Eu sei, amigo. Ele está cavando. O que foi? Ah, ele achou pó de elemento. Essa é uma das habilidades dele. Então, é assim que se domestica os Ferox, pessoal. Então, você viu que eu atraí ele. Ele veio para cima de mim. E aqui ele não consegue me bater. Então, eu poderia olhar à vontade aqui e tal. Aí, depois que ele cai, que você vê que a animação dele, que ele começa a se destransformar. Já liberei aqui. E esperei ele se levantar para eu me alimentar novamente. Agora, é o seguinte. Eu vou tomar o Medical Brew. Acho que nem foi necessário tomar o Medical Brew. Eu vou chamar os senhores aqui. Por gentileza, me acompanhem. Onde está meu Blood Stalker? Ah, meu Blood Stalker está para lá. Cara, que teimoso esse Ferox, mano. E bom, meus amigos. Agora que tudo isso foi feito, é o seguinte. O Ferox, eles são muito bonitinhos, né? Você pode perceber aqui que ele tem aqui um número de Addiction. E também, esse aqui também tem 14%. Esse aqui, 28%. Pasmem, Addiction, é vício. Então, eles são viciados em elemento. Então, aqui está o nível de vício deles. Então, sim, o elemento é a droga para o Ferox. É até meia assim falar, né? Mas, quando a gente se alimenta aqui, eles estão pedindo. Na verdade, esse show todo, essa dancinha toda, é porque eles estão pedindo elemento. Então, eles estão pedindo elemento para a gente. Então, eu como, olha só, elemento Required. Element Required. Um de dois. Preciso de dois aqui para ele. Então, mais um para ele. Ah, não. Agora estou alimentando esse aqui. E agora, quando eu for alimentá-lo novamente, qualquer um dos dois, eles vão se transformar. Porque é o tanto de elemento que eles precisam para se transformar. Olha só. Dei nesse aqui. Dei nesse aqui. E deixe o show começar. E aqui está ele. Pronto. Um já foi. O outro... Oh, fala sério. O outro precisa de mais um pouco para se transformar. Deixa eu puxar esse aqui para cá. Esse aqui precisa de três. Ou seja, esse aqui é mais viciado do que o outro, para ser honesto. Então, quanto mais... Olha só. Aqui vai. Lá vai ele. Pronto. Ambos Ferox transformados. E agora, status aumentado bruscamente. Realmente, eles são muito fortes. E aqui tem o tempo restante. Quando esse tempo restante zerar, chegar ao zero, é claro, que eles vão... Como é que se fala? Eles vão se destransformar e voltar para o Ferox comum, né? A versão padrão. Vamos colocar assim. Não a versão de combate. E depois que eles voltarem para a versão, entre aspas, normal, eles vão precisar de mais para se transformar. Esse aqui, no caso, vocês viram, precisava de três. Ele vai precisar, sei lá, de quatro, cinco para se transformar. Esse aqui precisava de dois. Talvez ele precise de três, quatro para se transformar. E assim sucessivamente, meus amigos. Olha só. Nós temos aqui o Transformation Lifetime. O período de transformação, para a transformação durar. E nós temos Addiction dele, que é 29%. Então, toda vez que a gente ingere um pouco mais, volta o nível de transformação. Mas o Addiction dele vai aumentando também. Que é o nível de... como é que se fala? De... De vício dele, né? O nível de vício. Então, é o seguinte. Eu vou pular aqui, ó. Vou escalar. E ele escala que nem um Deinonico. Então, você pula na rocha. E vai direcionando o seu pulo para onde você quer. E ele vai pulando como... Igualzinho ao Deinonico. Você pode perceber que a estamina dele está gastando. Normalzinho. Vamos já descer. Então, você percebe que a estamina dele gasta igualzinho ao Deinonico. Vamos lá. Com clique esquerdo. Ataque padrão. Ataque normal aí com as garras. Tudo bem de boa. É o ataque que ele estava usando no Mamute. Mas tem um ataque que ele usa. Que é esse aqui, ó. Que é um soco no chão com as quatro patas. É muito poderoso esse soco. Ele realmente abrange uma área decente. Ele não é super ultra forte esse soco. Mas é um soco decente. Principalmente quando você está enfrentando bandos de alguma coisa. E nós temos o C. Que graças a Deus ele não usou na gente. Que é... Ele taca uma rocha. Olha só. É muito legal. Muito legal mesmo. Então, você mantém a apertada. Aqui eu estou apertando o C. Mantendo apertado o C. Estou mirando. Soltei. E ele vai e lança. Muito legal. E é o ataque mais poderoso do Ferox. Ele tem uma velocidade muito decente, cara. Sério mesmo. Curti pra caramba essa velocidade. E bom, pessoal. Eu não tenho mais muito o que falar sobre ele. Ah, não. Pera. Tem um sim. Ele quando a gente fica em cima dele. Ou quando ele fica no nosso ombro. É claro que nos dá muito lance do isolamento hipotérmico hipertermal também. É muito bom. Muito bom mesmo. É muito melhor do que uma roupa de pelo. Então, eu vou ingerir aqui muito, muito, muito componente pra ele ficar bem loucão, mano. Ele vai ficar muito louco, cara. Vamos lá. Ele vai entrar no modo rage dele. Deixa eu sair. Vou fazer isso fora dele. Olha só. Mais uma. E uau. Aqui está. Modo rage. Era pra estar ativado. Ele está em estado de alerta total. E aqui, eu acho que ele está completamente satisfeito. Não. Ele está no 100%. Mas, ele não está dando o excesso de raiva que era pra ele dar. Eu não sei se vai ser consertado isso ou não. Mas, era pra acontecer. E bom, meus amigos. Este é o Ferox. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like e compartilha. É claro, se inscreva no canal se você não é inscrito. Pois, a qualquer momento, eu posso voltar com mais um vídeo de Ark Survival Evolve. De que a força esteja com você sempre.